Finalmente os rumores se tornaram verdade, a DLC de God of War Ragnarok chegou, todo mundo jogou ou pretende jogar, já nos emocionamos aqui no canal e nesse vídeo eu queria comentar com vocês um pouco sobre a minha experiência, o que eu achei, o que deu bom, o que não deu, mas já adianto que independente de qualquer coisa que eu vá falar aqui, a Santa Mônica deu aula. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, você, né, sendo um espartano de primeira viagem ou um veterano furador de bucho na franquia, saiba que é muito bom te receber. Galera, eu quero ter a liberdade, né, aqui em falar tudo o que vier na cabeça sobre essa DLC, então pode ser que em um ou outro momento, em um ou outro assunto, eu acabe falando coisas que pra você seja considerado spoiler, né? Então, se você não jogou ainda e quer a sua experiência completamente sua, sem qualquer spoiler ou coisas que talvez desabonem, né, a sua experiência, o seu gameplay, deixa o seu like pra ajudar, separe esse vídeo num cantinho e volta depois que jogar, combinado? Fora isso, só alegria, bora pro que interessa. Lançado de forma gratuita pra todos os jogadores de Playstation 5 e Playstation 4, Valhalla, a DLC, né, de God of War Ragnarok, chegou no dia 12 de dezembro de 2023 como um presente muito bem-vindo a todos os fãs da franquia. Galera, esse conteúdo é tão bom, mas tão bom, que até agora eu não acredito que ele é realmente um conteúdo de graça pra todo mundo, mano. Teve momentos ali no meu gameplay que eu até brinquei com vocês na live, comentando que tava até com vergonha de jogar aquilo de graça, porque é impressionante e eu acho que calou sim a boca de muita gente que fala, fala, fala mal, né, de um conteúdo sem antes ter jogado. Meu Deus, que DLC absurda! Aqui no canal, né, a gente vê muito disso, né, pessoas que ainda não jogaram desdenhando ou torcendo pro mal, mas que quando jogam o negócio, mano, se impressionam até mesmo mais do que a gente que tava hypando. E isso é muito legal de ver. É isso, galera, eu falo, né, porque essa DLC, ela tem um formato diferente, né, que muitas das vezes não agrada um ou outro jogador por conta desse formato. Ela é moldada em roguelite, aquele modelinho onde morrer faz parte da mecânica e que você precisa ir avançando por arenas e hordas de inimigos até chegar a um determinado ponto. Morrer de novo, voltar com alguns itens permanentes que conquistou e de run em run lutar pra finalizar. Esse gênero, ele é muito nichado e quando anunciaram a DLC, muita gente torceu o bico, achando que o conteúdo não teria sequer uma história, um enredo que não iria agregar em nada e que seria só mata-mata em arenas e tal. Bom, ainda bem que essa galera estava errada, né? Definitivamente, Valhalla tem um dos melhores, se não os melhores diálogos da franquia God of War, na minha opinião, tá? Uma história pra lá de densa, onde o Kratos luta com o seu eu interior em busca de redenção e autoconhecimento. O mais legal é que eles fizeram de uma forma que a história bateu demais com a ideia, com a mecânica do roguelite. Pra DLC Valhalla, fez todo sentido ser uma sequência de derrotas, melhorias e persistência e quem jogou pode confirmar isso aí. Kratos, ele tá num lugar que recria momentos específicos da sua vida pra o confrontar até fazer com que ele aceite, abrace quem ele realmente foi e aceite que isso pode e deve ficar no passado. Aceite que um futuro completamente diferente pode estar predestinado pra si, ajudando agora as pessoas que estão ao seu redor e não as destruindo. Pro Kratos que conhecemos há tantos anos, isso seria algo impossível e ele mesmo acredita sim também. Mas ao término do conteúdo, a gente vê o quanto o personagem amadureceu e o hype só aumenta pra entender o que a Santa Mônica tá preparando pra esse carinha aí no futuro, depois dessa DLC. Hoje, após ter jogado essa DLC, galera, eu definitivamente eu tenho aí o Kratos como um dos personagens mais bem desenvolvidos da indústria. E já no God of War de 2018 e no jogo base do Ragnarok, era meio que já certo essa visão na minha opinião. Mas a DLC, ela meio que fechou com chave de ouro, tá? Tudo isso que eu pensava e me surpreendeu muito. Alguns dizem que o conteúdo é uma carta de amor aos fãs e eu não poderia dizer melhor, tá? Eu concordo e muito, porque jogar a DLC Valhalla foi como revisitar muito da história que a gente já conhece do Kratos nos primeiros jogos e amadurecer junto dele, se tornando alguém melhor. O jogo em si é muito legal em diversos aspectos. Eu vou citar pra vocês alguns que mais eu curti ver, alguns que mais me emocionaram. E ainda me colocam a jogar, porque mesmo terminando o conteúdo, ainda tem muito a se explorar e uma porrada de novos diálogos. Bom, vamos lá. A primeira coisa legal, pra quem é completista e gosta de troféus, é que a DLC Valhalla traz consigo mais 12 novos troféus separados. Eles não são difíceis e, honestamente, a maioria deles vocês podem conseguir muito de boa finalizando o conteúdo lá nas primeiras runs. No meu caso, ficou faltando aí 3 depois que eu finalizei a DLC, aí eu abri uma live e tal e fechei esses 3 rapidinho. A DLC, ela tá repleta de fanservice pra tudo quanto é lado e foi certamente um dos pontos mais fortes do conteúdo, na minha opinião. Durante toda a jornada, a gente encontra itens que fazem com que o Kratos se lembre da sua vida, narre momentos icônicos já conhecidos dentro da franquia e como ele hoje enxerga esses momentos mais velho e como uma pessoa mais vivida, tá ligado? Tem algumas que realmente emocionam, como por exemplo aí os momentos em que ele fala e conta sobre a sua esposa, a Lisandra, e a sua filha, a Calliope. Durante vários diálogos, o Kratos mostra arrependimento de muita coisa que ele fez quando jovem e que hoje ele não faria da forma que aconteceu e ver isso é muito bacana. Como eu falei, o desenvolvimento e amadurecimento dele é muito bonito de acompanhar. Alguns personagens conhecidos da saga clássica dão as caras outra vez. Até o Hélio apareceu pra infernizar outra vez a vida do Kratos pendurado no mesmo local em que o Mimir fica, tentando fazer com que o Kratos se veja ainda como um assassino sem coração que outrora removeu a sua cabeça no terceiro jogo da franquia. Nós vemos inimigos clássicos como os zumbis, os ciclopes estão de volta e até os minotauros aparecem. Embora a maioria deles sejam reskins de inimigos que a gente já conhece no jogo base, foi legal de ver, mano. Ou seja, muitos desses inimigos, novos, digamos assim, são colocados em assets de personagens que já temos. Mas a DLC é tão boa, tão nostálgica e gostosa que eu não vi ninguém reclamar disso. E acredite, mano, no mundo de hoje, as pessoas não reclamar de reutilização de assets é porque o conteúdo realmente foi bom. Vocês não concordam? Existe na DLC até mesmo os três juízes, e acredite, um trecho do mapa dedicado à Grécia, onde durante os combates a gente ouve até mesmo aí uma trilha sonora voltada às clássicas trilhas da primeira trilogia. É muita... cara, é um balde de nostalgia pra quem gosta de God of War. Na moral, eles pegaram no coração da galera e, por fim, nos concedem até mesmo uma skin clássica do Kratos jovem pra gente jogar durante a DLC, ou mesmo refazer toda a campanha do game base usando ela num NG+. Eu fiquei de cara quando eu vi isso, mas eu confesso pra vocês que o que mais me deixou atônito foi terem liberado uma nova arma pro Kratos aqui. Nada mais, nada menos que a lâmina do Olimpo. Cara, isso foi tão fanservice do que qualquer outra coisa que nós vimos na DLC inteira. Eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu realmente, eu queria jogar com o Mjolnir em algum momento do game base, mas depois que eu vi a lâmina do Olimpo, por um tempo eu nem lembrava mais que o Mjolnir ou o Thor existia. Me julguem, mas a real é essa, tá? Embora ela não seja uma arma propriamente dita, como as que a gente já tem no jogo, e sim uma evocação através da fúria espartana nova que eles adicionaram, é muito legal empunhar a espada e descer a linha em geral com ela outra vez. O melhor é que, assim como o traje clássico, essa nova fúria espartana de nome legado, ela pode ser utilizada no NG+, do jogo base, ou seja, você pode jogar God of War Ragnarok inteirinho de novo na skin, na aparência clássica do Kratos, com as armaduras clássicas do Kratos e com a lâmina do Olimpo. Caras, sério, eu curti demais. Uma coisa que não só eu, mas que todo mundo tá pensando hoje em dia, né, depois de tudo isso, é a questão de esses mimos todos significar, ou não, né, um remake dos primeiros jogos em desenvolvimento. Seria esse um teste pra ver a aceitação do público e como ficariam animados, ou não, jogando como se fosse um clássico nos moldes novos? Bom, galera, não dá pra afirmar nada ainda, tá? Talvez seja muito cedo, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu aprovaria imediatamente, e sim, eu compraria os remakes do primeiro e do segundo jogo nos moldes e mecânicas novas, mano. E você, concorda? Discorda? Comenta aí no vídeo pra eu saber, beleza? Porque, independente de termos um remake ou não, se você tá até agora comigo nesse vídeo, significa que o assunto tá sendo, no mínimo, interessante, né? Então, por isso, eu peço encarecidamente que deixe a sua marca, deixe o seu like pra fortalecer o conteúdo e fazer com que o YouTube divulgue mais e mais, tá bom? Temos a meta de alcançar até metade do ano que vem 200 mil inscritos, maninhos e maninhas aqui na família, e se você não for inscrito ainda no canal, seria uma honra tê-lo aqui com a gente ajudando todos os dias. Se inscreva se você gostar, tá? Bom, ao término de cada run, enfrentamos, por incrível que pareça, o deus da guerra nórdico, Tyr. E, caras, agora dá pra entender porque o maluco é o deus da guerra na região, mano. Pensa num doido apelão! Mano, pra ajudar o Kratos a se tornar melhor e melhor em cada run, nós temos que enfrentar esse louco usando uma porrada de armas diferentes contra a gente. É muito legal porque o Tyr apresenta armas de outras mitologias que sequer a gente viu ainda na franquia, mas que são canônicas ali dentro, né? E que, sei lá, poderão um dia ser abordadas na saga, por que não, né? Ele usa armas egípcias, usa armas japonesas, usa armas maia, asteca, sei lá o que que é isso aí, mas é daqueles lados lá, e tudo, obviamente, coletado das suas tantas e tantas viagens pelo mundo. Eu achei muito louco, e muito louco, foi, ver, né, o cara finalmente em ação, usando até mesmo a sua lança padrão e a armadura oficial de Tyr. Cara, na moral, da hora demais, né? Agora, falando do conteúdo como videogame mesmo, não se deixa levar pelo fato de ser roguelite, tá, pessoal? Achando que vai ser chato e tal. Como você já viu até agora, o conteúdo é riquíssimo, e é bem possível que de tempo em tempo você nem perceba que tá jogando um roguelite, porque ele vai te prender muito por tudo que apresenta. Nesse conteúdo, as armaduras, elas não são como no jogo base, tá? Você não precisa se preocupar com atributos. Tanto a armadura quanto o pomo servem apenas como cosméticos, tá? São simplesmente a aparência e não mudam o seu avanço. O que te faz ser mais forte ou menos forte, são as escolhas que você faz durante a sua run, abrindo portas e baús específicos, né? Como também compras que você faz no início dessas runs pra melhorar a sua vida, a sua fúria e assim por diante. Se você nunca jogou um roguelite, talvez pareça um pouco estranho, né? Tudo que eu tô falando aqui. Mas jogue, que rapidinho você vai entender. O jogo explica isso muito bem. Ao jogar pela primeira vez, eu não aconselho você a colocar na dificuldade que seja maior que a padrão, tá, pessoal? Isso porque a ideia aqui é ir dificultando mais e mais conforme você avança. E se você colocar nos níveis mais complicados, cara, vai por mim. Vai ser realmente complicado você avançar depois de um tempo e isso pode acabar causando frustração e abandono do conteúdo. E não é isso que eu quero que você faça, pelo amor de Deus, porque é muito bom. Começa na humildade, vai testando o jogo no normal mesmo e depois que terminar, se prove, né? Aumentando a dificuldade, já conhecendo como todo o negócio funciona, que aí vai dar bom. No geral, pessoal, pro vídeo não ficar ainda maior do que já está, né? Eu só tenho a dizer pra vocês que essa é uma das melhores DLCs que eu joguei na minha vida pela quantidade de surpresas que ela entrega e a adição no enredo, na lore do personagem principal, num todo, né? Na minha opinião, Blood & Wine de The Witcher 3 ainda é a melhor DLC já feita no universo mundo e acho que pra abater ela vão ter que suar muito aí na indústria. Mas, definitivamente, a DLC Valhalla me surpreendeu, surpreendeu muitas pessoas e, sem dúvida, vai surpreender também você quando der uma chance. Já é uma das minhas favoritas, né? Parabéns pra Santa Mônica que ofereceu um conteúdo extremamente importante e rico, né? Pra God of War sem cobrar sequer um centavo dos jogadores, enquanto tantas outras empresas, né? Cobram, às vezes, valores absurdos por jogos pequenos, DLCs que não são interessantes e por aí vai, né? Santa Mônica deu aula sim. Eu espero que mais e mais estúdios dentro e fora da Sony vejam isso aí como bons olhos, né? E que de tempo em tempo a gente possa receber presentes como esse que a Santa Mônica entregou. Eu termino agradecendo demais você, principalmente, que ficou comigo até o fim. E se você ficou, junto do seu comentário, coloque aí a hashtag Deus da Esperança pra eu saber, beleza? Quem já terminou a DLC entende o que isso significa e se você ainda não, vai lá terminar que você vai entender também. Beijão no coração, sucesso e me desculpem, né? Por fazer um vídeo com spoiler. Eu realmente queria comentar a fundo o que eu vi e senti nesse conteúdo que fazer um vídeo sem abrir meu coração a respeito disso seria muito capado pra mim. Obrigado por entender isso aí, tá bom? Então é isso aí. Beijão, tamo junto. Até a próxima, garoto.